Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, agora vamos retomar nosso projeto da 1911 de papel, nosso clássico projeto aqui no canal, que foi o primeiro projeto que eu realmente trouxe aí em forma de tutorial. Hoje eu vou estar apresentando para vocês, só fazendo uma retomada geral do que falta para a gente fazer, é o que eu já fiz aqui, que eu vou falar para vocês o que aconteceu nesse meio tempo aí, nesse período aí de um pouco mais de um ano, que eu fiquei parado nesse projeto, como é que está a minha arma e como que a gente vai proceder. Bom, estou aqui com alguns componentes, não estou com tudo aqui, estou com um pouquinho ali atrás também, que daqui a pouco eu pego para apresentar, mas eu vou aqui basicamente falar para vocês o que a gente vai fazer aí nos próximos vídeos, como é que está o nosso progresso aí, e é isso. Essa peça aqui, a Main Spring Housing, que é o lugar onde vai ficar a mola do cão, nós já finalizamos essa peça aqui no último episódio que eu postei, finalizando pendências, nós acabamos essa peça aqui, tá? Então isso aqui já está pronto. O cão, nós já fizemos, como vocês podem ver, algumas peças aí já estão pintadas, tá? Faz um tempinho já que eu pintei, eu me antecipei na pintura, infelizmente, né? Não consegui segurar a hype, já acabei pintando antes, não fiz uma pintura tão boa, por isso que agora eu estou inclusive repintando algumas partes, tá? Como eu já vou mostrar para vocês, mas enfim, eu só pintei peças aí que a gente já finalizou, tá? Então aqui o cão, vou repintar também, porém ele já foi finalizado aí na sequência do tutorial. Temos a trava de punhadura também, que nós finalizamos, tá? Essa aqui é a Beaver Tail, da 1911, que eu fiz para a minha moderna, que inclusive eu pintei, porém a pintura já está saindo, como vocês podem ver aqui tem algumas áreas que não está tão legal assim, e eu vou ter que refazer essa pintura também, tá? Essas três peças já foram finalizadas aqui por nós na sequência do tutorial. A trava de segurança, trava padrão de segurança também nós finalizamos no último vídeo, finalizando pendências, que a gente fez a trava em si, tá? Essa partezinha aqui que vai entrar dentro do frame, nós já terminamos também. O retém do ferrolo é uma peça que falta para eu ensinar a fazer no tutorial, que inclusive eu acho que eu vou estar trabalhando nela nos seguintes episódios, tá? O gatilho nós já acabamos, tá? Esse aqui é o gatilho, eu pintei ele também. O gatilho, a pintura dele ficou boa, tá? Eu diria, eu acho que eu não vou repintar o gatilho, porque eu gostei de como que ficou. E bom, é isso, tá? O gatilho também já foi finalizado. Essa peça aqui, o Hammer Strut, que é a haste que vai entrar dentro do cão, para fazer ele bater, né? Que vai sofrer aí a pressão da mola. Nós já acabamos, vou deixar ela aqui. O ejetor também nós já acabamos. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para trás, para dar para ver aí certinho. Sear e Disconnector, aqui os dois, nós já fizemos também, vou colocar aqui atrás. Isso aqui é o plug da mola recuperadora. Nós não fizemos, se eu não me engano, eu não ensinei a fazer isso aqui. É bem fácil, né? Só um cilindro, porém, eu vou ensinar a fazer sim no tutorial, tá? Vou deixar aqui atrás junto com o retém do ferrolho. A mola triplice, eu vou ensinar a fazer aí também, beleza? Inclusive, uma parte bastante importante, que eu acho que eu já deveria ter ensinado a fazer há muito tempo. Mas, enfim. Retendo o Mag, eu já acabei aqui o meu. Como vocês podem ver, esse aqui que eu vou estar usando na minha em 1911. Ficou muito bom, né? Retendo o Mag, eu não ensinei a fazer. Eu estava até programando ensinar a fazer, quando eu estava ainda hypado para fazer outro tutorial dela, acerca de um ano atrás. Porém, eu ainda não tinha desenvolvido uma técnica da hora para fazer ele funcional, né? Porque sempre ficava meio grosso, ficava enroscando no Mag. Porém, eu consegui sim desenvolver uma técnica, né? Então, aqui o protótipo de retendo Mag, não sei se dá para ver bem, ó. Que é dessa maneira aqui que eu vou ensinar a fazer, beleza? Barrel Bushing, parte que vai lá na frente do cano. Nós já fizemos aqui no canal também. Já tem tutorial dela. O guia da mola recuperadora, eu tenho que ensinar a fazer também. Esse aqui eu já tenho pronto. É o guia comprido, certo? Para a 1911 moderna. Mas eu vou ensinar a fazer, eu acho que eu vou ensinar a fazer o guia comprido mesmo, né? Mas quem quiser fazer o guia curto também, é só aparar aqui. Então, é bem de boa. Aqui, ó. Ensinar a fazer também. O ferrolho. Vou mostrar aqui para vocês, então, como é que está. Ó, eu pintei ele, tá? Ficou bacana. Eu gostei até da pintura. Porém, eu acho que poderia ter ficado melhor se eu tivesse usado o primer aqui. Que é uma coisa que eu não usei quando eu pintei. Há cerca de um ano atrás, eu ainda não dominava o uso do primer. Então, eu acabei deixando desse jeito aqui mesmo. Mas, ó. Como vocês podem ver, eu fiz aqui as inscrições da Springfield Armory. Os detalhes aqui ficaram muito bons, tá? Aqui por trás, para vocês verem. Ficou bem legal também. E, bom. De novo nele aqui, que eu me lembre que eu não ensinei a fazer. A única coisa que ficou pendente para nós aqui foi em relação a essa cobertura frontal aqui, que a gente não deu acabamento. Tá? Ó, para vocês verem aí como é que está. Basicamente, para dar o acabamento nessa cobertura frontal, infelizmente, eu não vou ter como mostrar para vocês, porque eu dei mole, acabei fazendo antes de fazer vídeo. Enfim, certo? Como vocês podem ver, eu fiz uma confusão aqui, realmente. Mas, enfim. É só vocês acabarem aqui com a massa epóxi, certo? Pelo que eu lembre, e o vídeo que eu assisti, o último vídeo que nós trabalhamos nisso aqui, eu só dei uma cobertura inicial em massa epóxi, certo? Mas, o acabamento em si, é só vocês acabarem aqui com a massa epóxi, certo? Respeitando essa curvatura aqui, que é bastante importante. Tá? Bom, esse aqui é o ferrolho, então. A última, a gente trabalhou também aqui nessa parte de trás, então, não preciso ensinar a fazer esse detalhe aqui, do recorte da massa, que eu já ensinei a fazer, tá? E o recorte da alça também, eu já fiz com vocês, que é esse recortezinho aqui. Alça e massa, eu tenho que ensinar a fazer ainda, tá? O cano, nós já fizemos, tá aqui o cano. O cano eu não pintei, tá? Inclusive, eu tentei fazer um novo cano, mas não deu muito certo, porque essa partezinha aqui de baixo, eu acabei fazendo errado, né? Porque esse cano aqui, ele ficou um pouquinho grosso nessa parte, ele tava travando no slide, mas, enfim, eu acho que eu não vou pintar o cano, quer dizer, talvez eu pinte, né? Eu acho que realmente ficaria muito melhor se eu pintasse, mas eu tô vendo como é que eu vou fazer isso aqui ainda, pra fazer ele não travar no slide, mas é uma coisa que eu não me preocupei desde aquela época, tá? Então, o cano nós já fizemos. O mag, tem que ensinar a fazer o mag também, ó. Esse aqui é o mag dela, que eu usava desde aquele tempo, como vocês podem ver. Só falta a plataforma dele aqui, que eu não fiz, tá? Mas, isso eu aproveito e faço no tutorial já, tá? Mas é isso aí, ó. Beleza? Deixar aqui junto com as peças que nós ainda precisamos fazer. E, pra finalizar aqui, né? O que que falta? O que que... Quer dizer, não é o que que falta, mas o que que eu ainda não mostrei pra vocês, que é a última coisa que falta pra mostrar. É o frame, certo? Frame em si. Tá aqui, ó. Beleza? O frame dela, eu tinha pintado de prata, mas a pintura já tava descamando. E eu usei ele aí pra testar o... Pra refazer a pintura, né? Eu comecei por ele. Então, aqui eu passei primer. Essa coisa marrom que vocês estão vendo, ele tá pintado de marrom. Esse marrom aqui é primer. Beleza? E, bom... Ele tá desse jeito, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lixar esse primer. E vou passar o prata. Já vou finalizar o processo de pintura de vez do frame, porque, afinal de contas, nós já acabamos o frame, né? Eu acabei com vocês de mostrar como é que se faz o frame. Nós demos todos os acabamentos necessários. E, se vocês quiserem aí já pintar o de vocês, tá? Já pode mandar bala na pintura, porque o frame já foi 100% finalizado aí, de acordo com o nosso tutorial. Uma outra coisa que eu acho que eu esqueci de mostrar como é que faz, que eu esqueci de falar aqui no vídeo também, é o conjunto de disparo. Extrator, percursor e essa plaquinha aqui que trava. Não tenho certeza se eu ensinei a fazer eles. Acho que... Tenho quase certeza que não, tá? Vou dar uma olhada aqui no canal. E, se realmente eu não tiver feito, com certeza eu vou trazer o tutorial pra vocês. Agora eu vou tentar trazer uma... Não vou dizer uma regularidade de vídeos, né? Porque eu tô trabalhando na Glock também agora, então eu não sei se eu vou ter tanto tempo assim pra dedicar essa em 1911, porém ontem eu peguei ela aqui e vi que realmente a pintura tava meio cagada e resolvi iniciar o processo de repintura, por assim dizer. Isso me deu uma vontade de trabalhar um pouco mais nesse projeto aqui e de fato finalizar. Então... Bom, é isso aí, né? Só avisando aí a galera do retorno dos tutoriais de 1911 e é isso. Tá? Se curtiu, deixa o like aí, comente aqui embaixo, se inscreva no canal que tá vindo bastante conteúdo bacana aí. E, bom... Novamente, obrigado por assistir e vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho